Quem é ele? Quem é ele? Que diz que vai te pegar Grande guerreiro, gramado isolado O atacante que brilhou em BH Toda a torcida brasileira Queremos comemorar Outro gol com você O nome brasileiro Outra forma de expressão Grande matador Matador Grande matador Quem é ele? Quem é ele? Ampete, moço, demão, quer reta, lafã Sem esquecer o Brasil Toda a torcida brasileira Queremos comemorar Outro gol com você Sua prima brasileira Outra forma de expressão Fred matador Matador Fred matador Matador Quem é ele? Quem é ele? Derruba a zaga e balança a rede Sempre a lembrança Tem nome da Giovanna Sei que nunca sai do peito de papai Toda a torcida brasileira Mano Queremos comemorar Outro gol com você O nome brasileiro Outra forma de expressão Fred matador Matador Fred matador 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 Fred matador 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 Prédio matador, matador, prédio matador